A cama bagunçada, cê subindo as paredes, me pedindo tapa, sentando no macete No meu ouvidinho, falando safadeza, tô gemendo a noite inteira Tô pedindo pra eu não parar, me olhando de lado e eu nunca, tá, tá Saudade, daquela sentadinha covarde Ou vem aqui em casa, pra gente fazer de novo Só você tem o ploc, ploc gostoso Só você tem o ploc, ploc gostoso E vem aqui em casa, pra gente fazer de novo Só você tem o ploc, ploc gostoso Só você tem o ploc, ploc gostoso A cama bagunçada, cê subindo as paredes, me pedindo tapa, sentando no macete No meu ouvidinho, falando safadeza, tô gemendo a noite inteira Tô pedindo pra eu não parar, me olhando de lado e eu nunca, tá, tá Saudade, daquela sentadinha covarde Tô pedindo pra eu não parar, me olhando de lado e eu nunca, tá, 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 tô gemendo a noite inteira Tô pedindo para eu não parar, me olhando de lado e eu nunca, tá, 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 tá Some men, tá, 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 tá Man oferta! Bom, 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 bom Os meus teus Music router